Entrevista com o zagueiro Gustavo da equipe do Botafogo, autor de dois gols na vitória do Pantera diante do Noroeste na estreia da Copa Paulista. A primeira pergunta, Gustavo, foi a primeira vez que você fez dois gols na mesma partida? Sim, foi a primeira vez. Fiquei muito feliz, né, venho trabalhando firme para isso, para poder ajudar a equipe. Fiquei mais feliz ainda pela unidade da equipe que tivemos dentro de campo para que possamos, né, diante dos meus dois gols, poder ter contribuído para o resultado positivo. A segunda pergunta, Gustavo, qual a importância de disputar a Copa Paulista e ter o comando do técnico Paulo Baier? A Copa Paulista é uma excelente oportunidade também, né, o grupo vem trabalhando firme, ainda mais no comando do Paulo Baier, que é um ótimo treinador também, vem dando sequência para todo mundo, é ótimo para os jogadores também que não estão tendo sequência no Brasileirão da Série C, ter sequência na Copa Paulista, para que também possam ser utilizados no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que todo mundo tendo ritmo de jogo, todo mundo tendo sequência, acho que vai ser muito importante para o time dentro das duas competições. Gustavo, você chegou a ser titular na zaga do Tricolor. Jogando a Copa Paulista, tem condições de mostrar ao Paulo que tem condições de voltar ao time titular? Com certeza, essa é a minha intenção, venho trabalhando firme, venho seguindo, me esforçando, já tive a oportunidade de estar no time principal, fiz alguns jogos no Campeonato Brasileiro e acho que sim que tenho total condições, assim como todos os atletas, venho trabalhando firme para que possamos estar retornando ao time titular. Sabemos que tem muitos atletas também que tem condições, que estão fazendo boas partidas. Sabemos que é difícil, que tem uma competição sadia, mas que na medida do possível sim, eu particularmente também busco estar voltando ao time principal. Gustavo, você atuou no time principal, eram dois zagueiros e não tinham um volante de marcação efetivo. Hoje com três zagueiros, mais um volante, acredita que seria titular absoluto? Acho que não tem titular absoluto, de acordo com os treinamentos, de acordo com os jogos, acredito que tenha que ser de acordo com o Paulo Baier decidir, a gente vem treinando, a gente vem jogando, acho que já é uma questão dele, é claro que a gente vem esforçando, o time está muito unido, todo mundo ali tem condição, qualquer condição de estar jogando titular, mesmo quem está na reserva tem condições de entrar, no entanto que vem mostrando os últimos jogos, que o banco também vem decidindo. Então, acho que é muito importante essa unidade que a gente está tendo, esse grupo que a gente está tendo, cada vez a gente vem se fortalecendo mais e vai ser muito importante para a competição. A última pergunta para você, Gustavo. Como os jogadores encararam a comemoração polêmica do Dudu Atamoto após ele marcar o terceiro gol contra o Noroeste? O jogador revelou alguma insatisfação para vocês e o quanto esse tipo de clima ruim entre o jogador e a torcida pode atrapalhar o ambiente na sequência dos jogos? Eu acho que deve ser resolvido entre o Dudu e a diretoria, mas a gente teve a reza ali no final, a gente teve tudo e a gente não tocou no assunto, porque eu acho que realmente é um assunto um pouco mais particular entre ele e a diretoria. Acredito que dentro do grupo não vai ser afetado, é claro que esse é muito particular, mas dentro do grupo não vai ser afetado, também acho que não deve ser afetado por conta de que estamos em uma boa sequência, vivemos de cinco triunfos aí, então eu acho que independente de qualquer coisa, nenhuma coisa extra-campo, acho que deve ser, deve ser, deve prejudicar o ambiente que a gente está, a gente está num ambiente muito bom e acho que deve ser tratado particularmente, eu acho que a diretoria, né? E contamos com o apoio da torcida, independente de qualquer coisa, né? Contamos com o apoio da torcida, a torcida esteve do nosso lado, no domingo, ontem também esteve do nosso lado e vai ser, com certeza, os dois campeonatos, tendo ela do nosso lado, vai ser muito importante para que a gente possa seguir triunfando.